Estamos de volta com o segundo bloco do Esporte Total de hoje, lembrando que hoje é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para celebrar a data, a Prefeitura realizou até agora, há pouco, uma série de atividades na cidade da criança. Apresentações de dança, de bandas, oficinas, palestra e ações recreativas. O grupo de dança do Projeto Para Esporte abriu a programação. O evento tem apoio da Apoia, PAP, Codenca, PAI, da AMA, Instituto São José, Operários, Secretarias e Superintendências Municipais. Projeto Para Esporte de Campos, o maior projeto público esportivo do país, voltado para pessoas com deficiência. registrou esse ano 100 novos inscritos, chegando a mil atendidos pela Fundação Municipal de Esportes. Nessa semana, o projeto completa dois anos, mas já acumula várias conquistas, como desenvolvimento, autoestima, inclusão social e conquista de títulos intermunicipais, interestaduais e até medalhas de prato e bronze das Olimpíadas Mundiais em Abu Dhabi. Presidente do Roxinho, Márcio Reinaldo, confirmou ontem que a apresentação dos jogadores e da comissão técnica vai acontecer mesmo no dia 15 deste mês, uma segunda-feira. Na oportunidade, também terão início os trabalhos visando a campanha do Campos Atlético Associação na Série B1. De acordo ainda com Márcio Reinaldo, o Roxinho vai dar muito trabalho no campeonato. Duque de Caxias também, por sua vez, contratou o zagueiro Alain Miguel, que vinha jogando na Portuguesa, e Alain Pires. Os trabalhos lá no Estádio Laranjão começam no dia 12 deste mês. Pois é, gente. Olha, vocês sabem que quem esteve em campos no final de semana foi Heraldo Leite, comentarista da Rádio Globo, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro, da Sérgio, né? Ele andou aí pelos shoppings com a camisa do americano Futebol Clube, né? Olha, vamos então, já que falamos de campeonato estadual da Série B1, parece que as coisas também na Rua do Gás não vão muito bem, pelo menos por enquanto. Vamos aos comentários, ou melhor, ao comentário de hoje, do Sorriso, Sidney Ribeiro. Boa tarde, amigo Luiz Cândido, o pessoal da terceira via aí. Olha Luiz Cândido de louco, a coisa está feia lá pelo Las Bandas do Goitacais, hein? Goitacais está aí há dois meses do início da Série B1, ainda não tem uma definição em relação a jogadores, comissão técnica, falei agora há pouco com o presidente D'Artagnan Fernandes, ele está tentando viabilizar um patrocinador, que seria ou de São Paulo ou de Portugal, inclusive já teve reuniões em relação a isso, mas aí vem a questão, este patrocinador quer trazer a comissão técnica. E o Conselho Deliberativo tem um apego à torcida com o Paulo Henrique, então tem também este impasse para ser resolvido com o Goitacais. Tem as questões trabalhistas também, pendentes, e tem salário dos jogadores que saíram da seletiva sem receber, inclusive, comissão técnica toda. Então o Goitacais vive um momento delicado, o D'Artagnan diz que não está descartado a sua ausência, se afastar, ele está com pedidos familiares e tudo, e tem essa questão também para poder definir tudo isso. Então essa semana teria uma reunião, essa reunião deve acontecer não aqui em Campos, mas ele deve ir ao Rio e conversar com o Paulo Henrique em relação a tudo isso que está acontecendo. Espera-se que o Goitacais consiga o anúncio, ou melhor, um patrocínio, um parceiro para ajudar na montagem do time. Certo é que algumas equipes já estão lá na frente, já estão aí montando seus times, o América e outros mais, Campos e tudo mais, e o Goitacais está parado em relação a essa questão. O Conselho cobra e o D'Artagnan também tem essas reuniões, mas definição que é bom, nada, nada, nada. Estava conversando também ontem, demoradamente, com um torcedor que está preocupado, né, em relação a tudo que vem acontecendo no futebol, por exemplo, do Rio de Janeiro. A gente vê, por exemplo, Scandos, que essa decisão, o Marcelo de Lima Henriquez, que foi quem apitou o último Fla-Flu, a semifinal da Taça Rio, e volta a apitar o Fla-Flu. Eu até procurei agora nos jornais e também no site da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, se está confirmado o Marcelo de Lima Henriquez. Por que em dois jogos seguidos, dois Fla-Flu e o mesmo árbitro com reclamações? O Marcelo apareceu com a camisa do Flamengo, deveria evitar, né, profissionalmente para ele não é legal isso. Ele apareceu com a camisa do Flamengo, torcendo e tudo mais, já apitou o primeiro Fla-Flu, que foi muito contestado e estaria escalado para o próximo. Eu confesso que olhei agora, busquei antes de participar com você aqui e não vi nada sobre a arbitragem. Mas alguns sites, não sei se foi fake news, né, primeiro de abril, mas muitos sites ontem falando que o Marcelo de Lima Henriquez será o árbitro do Flamengo, que acontece no sábado, a semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então vamos aguardar, se for realmente, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro dá motivos de sobra para críticas e tudo mais, né. Assim não pode ser. Por quê? Só tem ele de árbitro? Por que não evitar esse tipo de constrangimento? Forte abraço a você e o pessoal do Terceira Via. Segunda-feira, né, a gente volta, ou melhor, sexta-feira, a gente está ao vivo aí novamente, conversando com todos aí. Uma boa tarde. Pois é, valeu, Signe Sorriso Ribeiro. Coisas realmente estão complicadas na Rua do Gás, hein? Infelizmente. Olha aí o resultado dos jogos pela primeira rodada, pela primeira fase de grupos da Copa União da Baixada. Quem manda para a gente é o Brandon. O Brandon lá do... o Brandon de Seu Jorge, lá de São Sebastião, não é verdade? Da Inova Telecom, lá de Donana também, o Leonardo também. Para quem eu mando um abraço. Olha aí, gente, Barcelona, samba sebastianense. O Barcelona de São Sebastião derrotou o Campo Novo por 2x1. Goitacazes 1, Limão Futebol Clube 1, Força Verde 2, Bairro de Poço Gordo 1, Fazendinho 1x0 no Mineirinho, Divino 1x0 no Flamiguinho do Cupim. Nós temos a imagem, inclusive, aí uma imagem aí do... um pedacinho do jogo entre o Barcelona, lá de São Sebastião, e o Campo Novo. Olha aí, o Barcelona sambastianense com 3 pontos, Força Verde, Divino e Fazendinha também com 3 pontos. Com 1 ponto, Goitacazes e Limão Futebol Clube. E sem ponto A estão o Bairro de Poço Gordo e o Campo Novo. O Brandon, lá de São Sebastião, enviou esse vídeo, como eu estou dizendo, vocês estão vendo aí, ou revendo esse vídeo, do jogo Barcelona 2, Campo Novo 1. Não é verdade? Pois é. Olha aí, gente, a próxima rodada terá domingo, né, dia 6, Bayern de Poço Gordo e Goitacazes. Limão Futebol Clube Barcelona, Campo Novo e Força Verde, Mineirinho e Divino, Fazendinha e Flamenguinho do Cupim. Um abraço mais uma vez para o Sr. Jorge, né, e para o Brando, lá de São Sebastião. Um abraço também para o Leonardo de Donana, torcedor do Palmeiras, né. Olha aí, eu quero aproveitar e mandar um abraço também para o Cláudio, né, aqui da rua Rodulião, que é a rua Visconde do Itamoraí, 618, e tem lá também, ele fica ligado lá, tem uma lanchonete lá, chamado Salgado Lanches, e que fica com a televisão ligada lá na terceira via TV, na hora do esporte total. Abraço para o Cláudio, né, que é funcionário também da VGM, e para o Paulo Henrique, lá em Conselheiro Josino, mas que trabalha também aqui em Campos. A Supercopa Filhos da Terra, na região do Embé, decisão aconteceu domingo, na categoria preliminar, Vasquinho e Botafoguinho empataram em 1x1 nos pênaltis. O Vasquinho levou a melhor por 3x1 na categoria principal. Vocês estão vendo aí entrega de troféu, estão vendo aí imagens, né, o Lago Azul de Lagoa de Cima derrotou o Botafoguinho por 1x0. A decisão foi no Campo do Cajueiro, em Lagoa de Cima, com um bom público. A Supercopa Filhos da Terra teve a organização do Léo, o Leonardo Gomes e o Arnaldo, contando ainda com a participação de amigos, né. Vocês estão vendo aí os troféus, os assuntos, que beleza. Isso é muito bacana. Olha aí, nós, a gente tem que falar o seguinte, antes de entrarmos no terceiro bloco, no qual nós vamos falar, inclusive, de capoeira, né, das origens, mostrando um trabalho lindo que está sendo feito no Jockey Club, vamos mostrar a nossa Floresta Guimarães. Ela mandou para a gente um vídeo sensacional dela, que é uma das maiores expressões do capoeirismo, né, não só em campo, mas no Brasil, porque ela já foi agraciada em vários estados brasileiros. Vamos ver a Floresta, então. E daqui a pouco, então, nós voltamos com o terceiro bloco, né, entrevista aqui no Esporte Total, nos estúdios da Terceira Via TV. Segura aí, é pá e bola.